As crianças e as crianças ensinaram bastante e elas estarão, nesse momento, aguardando a Deus através da dança, amém? E vamos fazer essa apresentação, que você fique atento nesse momento, com certeza que vai ser bem assim para as nossas vidas, amém? E também, graças a Deus com a mim, as minhas meninas, e também o menino também, a salvação, nesse momento, esse convidado, esse vai ser o meu soar, o meu soar, o meu soar. 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 Amém. 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 Senhor Deus. Pai, uma noite especial Uma noite onde Estamos pregando Pai, cerca da família Sem tantas famílias Pai, cantada, Senhor Mas aqui estão famílias que desejam Estar no Pai, na Santa Cruz Pai, famílias Que querem ser edificadas Pai, que nesta noite O Teu escudo possa falar Poderosamente Pai, enquanto eu estiver aqui pregando Meu Pai nesta noite Que o Teu Espírito tenha liberdade Para restaurar os lares Que o Teu Espírito, Pai Em nome de Jesus, venha quebrar Todas as cadeias infernais Em nome do Senhor Que famílias, que lares Recebam a Tua paz Meu Pai, que a Tua presença Torna-se real Em cada lar que representar Pai, fala conosco E nos abençoe, grande da rica e abundante Que eu te peço em nome de Jesus Que o Teu Espírito tenha bem Que graças a Deus Você pode tomar o seu lugar Primeiro, eu quero trabalhar Trabalhar com alguns textos também Para falar sobre a família Desta noite Proverbos 1, 4, 3 Jesus, o sábio, o sábio, o salão Diz com a sabedoria Edifica-se a casa E com a inteligência Ela se firma Vamos aqui enfatizar Essa questão Da casa sendo edificada O que é uma edificação? Edificação é o mesmo que uma Consul O sábio O sábio diz que é com sabedoria Que se edifica Que se constrói um lar É com sabedoria Que a nossa casa Se torna um pedacinho do céu Você viu isso, irmão? Eu creio Eu creio que a palavra não é fácil Na mentirosa O que José disse Eu e a minha casa Seguiremos ao Senhor É possível servir a Deus? Sim É possível Temos a nossa família Em uma presença de Deus Mesmo diante de um mundo Tão corrompido Diante de um mundo Que debocha Da família Diante de um mundo Onde duas mulheres Andam de mãos dadas E eles falam casadas E você vai ser a bandeira Né? Falo isso aqui Com respeito Porque existem muitos crentes Que tem familiares Que estão Nessa vida Mas Jesus é poderoso Para libertar essas pessoas Amém, querido? As nossas famílias Precisam de mãos de Deus Ou seja O mundo está criatando A mídia O sistema Não está tendo Tão de empurrar O velho abaixo E dizer Que o modelo de família Não é O tradicional Pai, mano, filho Estão tentando Fazer propostas E nós como crentes Precisamos Edificar Construir 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 A nossa casa Com sabedoria O apóstolo do Tiago O nosso espírito Ele vai dizer Se alguém quer sabedoria Peça a Deus Você tem pedido A Deus Sabedoria Meu Deus Como precisamos De sabedoria Não é verdade? Para lidar Com os nossos filhos Na adolescência No momento Que é a fase Onde Você vai pedir Um favor Tipo assim Tem como pegar Um contábil Ou leva o lixo Ali fora E já te responde Soltando Que faz É difícil Dois Três Dois Deu Mas pode Na ponta Da língua Olha como é Difícil Pai aos pais Aquela criança Que era Que era pequenina Que era Piru 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 Téia Que tirava A foto Deu Tudo Ela Atençando A casa Agora é adolescente Deus Que me Perdoe Que Que se Faz Difícil Como Você Deu No máximo Esses anos Não é verdade? Ele está com 16 anos 16 anos Uma idade Maravilhosa Lívia Espetacular Que a gente Tem que ficar O que? Podando Tem o Todo Corrigindo Ensinando Porque o mundo Ele quer Corrar Agora abaixo No sistema De família Sabe? Onde eles Depostam Onde eles Desacreditam Onde Onde o modelo De família Bíblico Eles desprezam Então Salomão vai nos dizer Olha É com sabedoria Que ele peça Sabedoria a Deus Para educar seus filhos Amém? Você precisa Educar seus filhos No caminho Do Senhor Não há caminho Outro caminho Não há melhor caminho Do que estar Com essa família Na presença de Deus Irmão Para aqueles que Eu falo isso de manhã Você começa de aprende E pensa Não Mas pode ter necessidade De ele estar Direta Enfornada Sabe? 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 Ficou fanático Vitorado Querido Não há melhor lugar Para você estar Com seus filhos Se não Se não Na casa De Deus Eu não tenho Um problema Em trazer Todo o corpo De minhas filhas Elas estão Crescendo Na casa De Deus Se não Crescer Na casa De Deus Vai crescer Não Se meus filhos Não estiverem Comigo Na casa De Deus Aonde eu vou Deixar Elas Irmão Deixar Na mão No mundo Esteja Na casa De Deus Com seus Filhos Ouvindo A palavra De Deus Envolvendo Com as coisas De Deus É por isso Que o sábado Diz Como sabedoria Edifica-se A casa Com inteligência A Bíblia Nós precisamos Ter inteligência Estratégia Para Edificarmos Para construirmos O nosso lar Se você se torna Diz a Deus Inteligência Estratégia Como é que eu vou Edificar minha casa Mas com meu marido Olha Olha Tô pra todas Como é que eu vou Edificar minha casa Eu sou o marido Que vou para a igreja Mas meu marido Vem para a igreja E aí Peça a Deus Sabedoria Amém meu irmão Hoje de manhã Eu estou vendo Um camarada Dando testemunho Uma dessas igrejas Daí Diz que ele dá A televisão São Paulo Que a gente não canta E o camarada Está tudo feliz Porque ele faz Pelo menos uns 48, 50 anos E a esposa dele Se calma 28, 30 E ele todo feliz Dando testemunho Pastor Todo feliz Pastor Por quê? Eu vim direto Para a igreja Sozinho Mas eu não vou sair Minhas amigas Diz Jesus Sofreu Eu vim sozinho Para a igreja Minha mulher Ia sair Com as amigas Olha Um grande beijo De ter sido traído Amigas incrédulas Amigas que não servem a Deus Quais são os conselhos? Separado Como é da aula? Eu fui para a igreja Eu estava com a cruxa Percebe? O mundo despreza Essas coisas Precisamos de estratégia Para lidar Com os nossos membros Na nossa casa Que não são Cretes Eu conheci um Minimal Há 20 anos 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 Que era um cara Louco Sabe aqueles caras Louco Que assim Fazia parte De Fazia piquete Ele era líder De greve Do sindicato Não tinha greve Lá na fábrica Ele era o primeiro A estar lá E deixar o menino Lá na fábrica Ninguém era Ele que liderava A greve Ele era um cara Louco Mas ele se converteu Não Mas a conversão Ele foi muito radical Bem radical Daquele crente Que não tem Telefone em casa Você tem Telefone em casa? Você tem? Eu tenho Eu tenho três Mas ele se converteu Uma igreja E ele se converteu Me envolvou Uma mudança Ele me deixou O sindicato Ele não se envolvia Mais no do que Se tivesse que Ebregar Ebregar Transformar Mas Ele não agia Como sabedor Ele ia dentro Da sua casa Sabe o que ele fazia? Eu vim Contando isso Ele dizia Que quando chegava em casa A mulher dele Não se converteu Nem se converteu Ele chegava em casa Ele dizia A televisão Esse carro De um diabo Olha Vocês tem De ligar isso Isso não é de Deus Mas os familiares Deu Se converteu Como é que você Comunica Ele vai chegar Para obrigar Familiar A dirigir A tremer Falta de sabedor Salão Está dizendo aqui É com inteligência Que a casa é edificada Sabe o que ele fez? Vocês tem que De ligar isso Com o seu castelo Do satanás Os filhos Obviamente Não aceitavam A mulher dele Batia de frente Com ele Sabe o que ele fez? Ele falou Isso sem o lima Sem o lima O que ele fez A gente Cheguei Um dia Em baixo Peguei Que ela treme Usa uma remessinha Não Agora Deus está nesse lugar Mas ele contou Com orgulho Sabe Meu Deus do céu E aí Sua mulher foi para a igreja Ele falou Uma mão de mão Não é só Não é só Não é só Irmão A mulher dele Se divorciou A Bíblia diz Que nós precisamos Edificar nossa casa Com sabedoria Com inteligência Ele se converteu Mas não teve Nenhuma A mulher dele Se divorciou Ele queimou Ele queimou A minha sua TV Naquele tempo A TV Era mal voada Apesar de ser Polenada Pegava aquele Vizinho Ficava até Esperando A CD Então é desse tempo Irmão É desse tempo Não existe controle Renato Tinha que ser levantado Do sofá E ele vai O seletor Parece que estava destruindo A mulher Esse menino aqui Das exércidas Não sabe o que é Eu e vocês sabiam Ele pega essa TV E simplesmente Ele desconstrói Da sua casa Edifica a sua casa Com inteligência Com sabedoria Amém Se eu deixo O cadavão Com vocês Está em Lucas Está bem com 15 A humanidade de Lucas Está bem com 15 Diz assim a palavra de Deus Lucas 15,8 Está falando? Jesus diz Qual é a mulher Que tendo 10 dracmas Se perder uma Nascente a candeia Vare a casa E a procura Dirigentemente Até encontrar Eu vou ler de novo Porque houve muitas folhas A procurar Para ficar de novo Vamos lá Precisa chorar Amém? De novo Vou ler 15,8 O qual é a mulher Que tendo 10 dracmas Que tendo 10 dracmas Uma dracma Era uma moeda Uma moeda Creio Tendo 10 dracmas Se perder uma Não acende a candeia Vare a casa E procura Dirigentemente Até A montada Jesus falou aqui Da parábola da dracma Uma perdida Que tendo 10 dracmas Que tendo 10 dracmas E se perdendo Uma moeda Ou menos Ela não vai pegar A vaçã E vai fazer o que? Varrir Vai ser a candeia Uma pinhão Vai eliminar a casa Vai começar a varir Para pouco Dracma Que problema tem nós Algumas coisas Talvez Tenham se perdido Na tua casa Algumas coisas Talvez Já tenham se perdido E hoje a noite Essas coisas Voltarem ao meu de Jesus Amém Talvez a comunhão Dentro do teu lar Já não existe mais Essa mulher aqui Deixou as nove moedas Para procurar apenas Uma Tem gente que vai deixando As coisas com ele Forou Quando as mulheres Percebem o casamento Delas já o que? Acabou A sua mulher Deixou a trastruída Queridos Famílias Que não tem mais comunhão Ela quando vai fazer Uma assinatura De dar uma TV A assinatura Uma escala Vida Na Oi TV Ela pergunta Você tem cinco pontos? Sabe por quê? Porque cada um Fica no seu quarto Separado Assistindo a sua programação As famílias Não sejam separando Nem de casa Não é assim Colocamos Boteador Wi-Fi Estou dizendo que é errado Não é o Wi-Fi? Não Estou tendo a colocar em casa Não consigo com nada Porque eu ligo para a Oi A Oi diz Não, a sua avó aí Não recebe O Wi-Fi Não é o Wi-Fi? O quê? Porque estamos vivendo Um período de onde A individualização Vai ser destacada Cada um Vai ter o que? O seu? O seu A cada um Vai ficar na sua As famílias Estão no almoço Ou no janto Ou mais Na mesma mesa Então essas coisas São Que nós somos construídos Então a comunhão Vai ser perdido Querido, nós precisamos Estar juntos Unidos Com a família Amém, meu irmão? Essa mulher É só procurar O que se arrependia Porque era uma mulher É tempo de você Começar a procurar Onde foi que A comunhão Na tua casa Fui embora Se perdeu Em nome de Jesus Se ela sair daqui Nessa noite Fazendo com que Essa comunhão Volte ali O diálogo Comece a funcionar Às vezes Os filhos Não conversam mais Com os pais A esposa Sai de mãe Para trabalhar A mãe também Chegou No cansaço Ninguém olha Para que é o outro No cansaço A mulher Ela está dormindo E o mãe Fala assim Vem jantar Já jantei Tem arroz Feijão Esquenta E come O cara Na hora que ele vai Para a cama O dia do sono Já O diálogo Se perdeu Com o meu Está indo Bom Talvez O que tem Esse pedido De estar para a casa Foi uma Respeito E tem pais Que não respeitam Também os teus Filhos Nós temos Esse entendimento De saber disciplinar Respeitando o espaço deles Que são pessoas Também são gente Adolescente também gente Espírito também gente Tem que respeitar também Às vezes Não dá mais respeito Quando o marido Pede um favor Querida Pode trazer Para mim Um papo Dário Pega você Quando você já está Respondendo Quando a irmã Começa a responder Eu estou falando Nesse tom Respeito ao fogo Ele já se perdeu Mesma coisa Para a lida Mesma coisa Para a lida Os camaradas Já estão Já perderam Alguém Já não tem mais Nenhuma paciência Com a esposa Mas quando ele jazou Ele fez Várias linhas Vamos ver Eu te amava Fazia você Deus pegar No colo Ter tudo Nenhuma Na lua de minha Feira essa graça Entendeu? Ele foi Ele foi Com o nome de mel Ele fazia essa graça Ele pegava você No colo O cara Coisa linda Hoje Hoje ele está empurrando Vai pra lá Pegava o colo Agora não Agora a gente vai vendo o que? Agressões físicas Verbais O respeito Se Perdeu Talvez se tua casa Está assim Não me diz Jesus Meu amado O respeito Vai voltar Em nome do Senhor Deus não te chamou Para ter uma casa Desfigurada Desta forma Onde ninguém Se respeita O respeito Vai voltar Para a glória De Deus Você quer isso Não É Que é o respeito Respeito Pai Filho Filho Pai Cônvuge Respeitando Esposa Respeitando Mas no colírio Sara Esposa de Abraão Como é que Sara chama Abraão De meu Senhor As feministas São contra De mesmo Dizem Aí Eles até Chama Meu Senhor Não Não Querido Eu quero dizer Para você Que sabe Meu Senhor Perdeu o temor E começa a ver o que Há lições Virtuais Como começa a lição Verbal Para a lição física É um passo Querido Talvez o respeito Ter se perdido Essa bandeira Que o meu Senhor Procurava com ela Ela cedeu E fez o que Uma vez Ela cedeu Uma Candeira Você sabe Candeira Lâmpada É o símbolo Da palavra De Deus A palavra De Deus Precisa fazer Parte da tua Vida É bom O respeito Só volta Do seu lado Da sua casa Quando a palavra De Deus Tiver prioridade Ela cede Uma lâmpada Uma candeira Para procurar O que havia Se perdido É necessário Cender Ou seja Para uma posse Da palavra De Deus Para encontrar O que já se perdeu Da tua casa Você tem que entender Talvez O que Já tenha se perdido Da tua casa Só que foi Devento comigo A alegria Chega comigo Presta atenção Há quantos anos Lembra que Há quantos anos Que a gente não tem A liberdade De pegar o travesseiro E ficar brigando Dentro de casa Com nossos filhos Dinheiro O travesseiro Hã? Alegria O pastor Só me falou isso Caramba Eu sou uma criança Muitas famílias Já não tem mais Essa liberdade De brincar De ter essa Comunhão Com os filhos Ah pastor Os filhos já cresceram Já se perdeu Essas coisas Não há mais Alegria dentro De casa Sinceramente O pastor Eu quero voltar Pegar o travesseiro Tacar o meu filho Nessa Hã? Ah gostoso Gostoso Tu pega o travesseiro De escuro Lá tu vem Pro que tu tem Hã? Vira meu camcote Aí você começa a brincar De cavalo com teu filho Muitos lados Eles já se Perderam Sabe por quê? Porque O usar fazer Do dia a dia Até se eu tô fazendo Pastor Eu tô mais o que fazer O trabalho Eu tenho muito trabalho Muito não quero fazer Pastor Eu não tenho Diz O Senhor Quantos de nós Quantos de nós pais Chegamos cansados Da noite Os nossos filhos dizem assim Papai vamos brincar O que que eles falam? Depois 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 Deixa eu ver o meu Telejornal William É bom Deixa eu ver o meu Jornal Deixa eu ler o meu Jornal Que ele está faltando Talvez A alegria Dentro da tua casa Vem Aquela alegria Que os Os vizinhos Que nós Estou vindo Se deu só Tanto Que eles Escreviam O que que estão Irmãos Eu lembro disso Eu Na minha infância Eu tinha Oito Nove anos Eu tinha Vizinhos Cobados Na minha parede Que eram Da igreja Antista Irmã Jovita Batistaca Vem Antiga Irmão Marfrunino Casal Marfrunino Marfrunino Irmão Vim tudo com ele Marfrunino Aí Os filhos Marcelo Maurício Márcio Marcinho Marinho Tudo com ele Marroco Irmão Mas todas as Duas Eu andava em casa Eu ouvia A alegria Naquela casa Todos eles ficaram Imagina Um monte de homem Adolescente Pensa Eles meninham Alto Brincado Era uma alegria E aqui Dali Me chamava Atenção Eu não era crente Minha família Não era crente Ao ponto Eu com oito anos Meu irmão Com seis Eu com oito quatro Ao ponto De começar Com o saber Queria Litar Com a família Porque a alegria Na alma No real Presente Na melhor Cristão Amém Eu ouvia Dizinho Mal Você vai Perguntar O que Que Eles Dizinho Tanto Era a Presença De Jesus Naquela Casa Eu me lembro Daquela Irmã Ela tinha Ela lavava Uma pra fora Sabe quantas Ovas Lavagem Ela tinha Dez Ela morreu De tanto Trabalhar Ela lavava Uma vida De sacrifício Mas era uma vida Onde ela servia A Deus Amém Era um lar Onde havia A Cria Se alegra Com a família Amém Querido Sabe por quê A tua esposa É tua maior amiga Os teus filhos São os teus melhores Amigos Quando você estiver Do inferno Enquanto Tudo que tinha Sem você Ninguém Liga pra você Até mesmo Irmãos Da igreja Não liga pra você Mas é a família Que vai estar Em os seus Dos momentos De vida É ali Você está Entendeu Perdeu a alegria É noite de Este Que Deus Sabe Que Em nome De Jesus Amém Mas o Conselho De Deus Pra você Pra você De ficar Chocado Na sua Vida Em Tito Tito Depois de Timóteo Primeira Segunda Timóteo Epístola de Paulo A Tito Capítulo 2 Tito 2 Tito capítulo 2 Versículo 4 E 5 Você achou? Diz assim a palavra De Deus A fim A fim De instruírem As jovens Recém-casadas A amar A os Ao marido E a seus Filhos A serem Sensadas Honestas E Boas Donas De casa Bondosas Sujeitas Ao marido Para que a palavra De Deus Não seja Difamada Conselho Mas irmãs Eu sei que hoje De uns 30 anos Por cá O índice De mulheres Que trabalham Fora Aumentaram Na verdade Hoje Muitas mulheres Trabalham Fora Para ajudar Em casa Mas já 40 50 anos Atrás As mulheres Se orgulhavam De dizer Não só De dizer Do lar Hoje Em dia Muitas mulheres Têm até vergonha Só para sua confissão Ela responde Por favor De casa Não é verdade Por que? Porque muitas mulheres Saíram Conquistaram Seu espaço Fizendo sua faculdade Trabalhada Hoje Na Europa No Brasil Também já está Comentando isso O índice De De naturalidade De diminuir De natural Porque as mulheres Estão Fazendo As suas vidas Primeiro Para depois Pensar em ter filho 35 37 Quando vai Mas é ter filho Ela está Com a vida Financeira Estabilizada Outra hora Não é Outra hora A gente não deve pensar Vai ser Dona de casa Do lar Não lembra Quando eu fui casar Está lá Na sexta De casamento A profissão Era assim Do lar Querida Eu quero dizer Que isso Não é vergonha Não Isso é Bênis Entre Deus Amém E talvez O maior desafio Do senhor Que diz Você Irmã Do que Para fora É Trabalhar fora E ser Boa dona De casa Não é um desafio Pastor Você não sabe Você não sabe Você não sabe Chega Que Não é o Há Não é um desafio Não é um desafio Não é um desafio Você não sabe Não é um desafio a questão da submissão como é difícil para as mulheres entender que elas precisam submeter os seus maridos em Cristo submeter o seu marido não significa ser capaz dele, amém? não significa tomar tapa na cara receber pistola na cabeça e dar no certo eu não disse marido, tome, tome não, não é isso se uma mulher chegar para mim e ser assim, pastor todos os dias sou ameaçada de morte mas a Bíblia diz que eu sou fácil de mostrar mediante a doutrina e aí, fico com ele irmão irmão, eu não sou o responsável de dizer, fica com ele o cara vai te apixar aqui na sua cabeça se essa mulher morre eu levo você para a cor da vida ele já doutorou ele já violou a promessa que ele fez de te amar ele não te chama coisa nenhuma você está esperando ele adulterar? tem uns caras que são maluco ele não tem mulher na rua mas ele quer matar os filhos de casa ele não abutera, botei a mancha mata ele de casa e espanca quer no pau ameaça, bota arma, bota faca e é uma desesperada algumas igrejas aí que não entendem a palavra de Deus não sabem o que é verdade e chega o pastor meu marido está apagando ele pula a cara e a cabeça pô, o que eu faço? fica com ele fica com ele é isso aí essa mulher morre eu quero ver você se desculpa show o certo não sei o que mundo não tem essa coragem o certo é denunciar essa camarada mas muitas têm medo até mesmo de denunciar amado, estou falando isso porque a minha sogra viveu isso a minha sogra tinha um marido muitos anos atrás desde anos atrás ainda assim ela teve um marido que ameaçava ela todo dia com uma arma na cabeça eu vou te matar vou usar um demônio vou te matar e sabe um filho dele todos os dias e a Cíntia dizia pra mim é um terror ele ameaçava a mim a minha irmã a minha mãe tinha medo não se acabe a cabeça não vai matar todo mundo ela tinha medo de fugir quem faz temos uma casa aqui e ele usava drogas chegava querendo bater espancar a minha sogra apanhava com a alma está a minha sogra trabalhando porque ele era drogado ele não trabalhava eu tinha que sustentar todos os meus cunhados e os irmãos da Cíntia e ela apanhava teve um dia que ela tomou assim eu tenho que sofrer era um demônio que eu não conheço o que ela fez teve um dia que ele saiu ela falou é hoje a minha sogra falou é hoje acabou pegou as crianças pegou assim pegou todo mundo e fugiu com a roupa do corpo sumiu pra que nunca mais encontre a ser nunca mais viu ele nunca mais mas foram anos de terror na época ela era crente era serva de Deus não tinha ninguém pra orientar e tem ideias que ele falou você não vai ficar com ela fica com ele que pra uma mulher vamos dizer pra uma mulher que tem essa disposição de ficar com o cabra desse ela tem que realmente receber um direcionamento limpo de Deus sabe porque existem mulheres que suportam apanhar e no fim das contas o cara se converte isso não é regra tá assim como ele se converteu muitos acabam matando vai acontecer uma tragédia se ver os noticiários que o Jesus diz então o que? em nome de Jesus seja sábio seja um bom homem de casa ele fica com a casa querido teu marido não é crente bate de frente com ele não pastor ele não é crente mas uma boa pessoa um bom homem respeita glória a Deus continuarão pra se converter amém amém mas pra esse ponto só milagre querido o nosso Deus é o Deus milagre amém mas se você me perguntar por que eu faço olha eu vou eu vou priorizar a apresuração do interior da física eu vou dizer você tem que ter uma providência isso não pode continuar até quando eu vou quebrar o braço de Deus até quando tem mulheres que estão assim infelizmente não e só Jesus quando dá essa situação as mulheres precisam se recuperam de casa não tem a perda eu quero dizer pra você já sabe não tem dinheiro eu vou te dizer qual é a sua provisão do lar é bênção de Deus ser uma mulher de Deus e cuidar bem da sua casa mulher que cuida de uma mulher já provém de 31 fala sobre a mulher que cuida da sua casa primeiro Timóteo 3 4 você volta mais um pouquinho fala sobre homens né fala sobre homens e fala sobre homens primeiro Timóteo 3 2 4 uma palavra para uma palavra que o Paulo envia pra Timóteo falei que esses fossem requisitos para a alteração de riscos de diálogos aqui você vê que isso pode se aplicar pra qualquer multilíbrio primeiro Timóteo 3 4 fala assim e que governe bem a própria criando os filhos sobre com todo respeito querido eu quero dizer pra você homens que você só vai conseguir governar bem a sua casa quando você for governado por Jesus Cristo amém você só vai conseguir governar bem a sua casa repito se a sua vida estiver nas mãos de Jesus Cristo caso contrário se vai perder esses problemas caso contrário isso aqui não vai acontecer você não vai conseguir criar seus filhos sobre disciplina ah pastor eu não era crente mas filho sobre disciplina claro você era um sábio educado que estava acabando o mundo diz aqui que é sobre disciplina com todo respeito não é diferente? como criar as filhos sobre disciplina e com respeito tem que ser governado por Jesus Cristo o homem precisa governar bem a sua própria casa diz o apóstolo Paulo tem um dia que se perder os camaradas enrolados a mulher tem que eu acredito em ir apagar as contas a conta de luz a prestação da casa Bahia aí ela está agredando porque a próxima uns meses ela pergunta assim e aí terminou de pagar a prestação a marca de lavar e tem 100 meses que não paga nada meu filho seu pai não é suficiente como é que pode? a mulher tem a casa que eu fui lavar o sol plantando num corrente de fogo daqui a pouco chega a rama fulano e tal o que ele está fazendo aqui? vemos a mim cortar a sua luz meu Deus o problema é um agrado mas é uns camaradas que não conseguem governar a sua própria casa? alguém querido é você saber governar bem a sua própria casa sabe como você vai conseguir governar a sua própria casa? quando Jesus governar a tua vida caso contrário fica difícil homens vão conseguir criar seus filhos sob disciplina e não é disciplina militar não esquece isso tinha um parque tentando me criar assim sobre disciplina militar querido eu sábado domingo eu acordasse sete horas da manhã e fizesse panacheco olha quem está morreu dois eu e meus irmãos e vão morar vão morar eu e meus irmãos eu e meus irmãos com o som deixando comigo guardava todo dia cedo vamos morar todo um poste nela vamos morrer tá fazendo nada não? tá fazendo nada não? tá vendo esse corredor aqui ó 32 metros pega a bandeira na água vão morrer começa a lavar vão morrer Jesus eu não partei eu nem sabia isso não é esse disciplina é uma disciplina pautada na palavra de Deus pautada no respeito pautada no diálogo na conversa não é gritando tem umas casas que parecem as coisas não é uma gritaria o tempo todo já vai para isso ao final não há nenhum respeito já foi ninguém se respeita na grita um gritando para o outro o cara na sala traz o pacotado já foi ninguém se respeita isso não é criar fim sobre disciplina a gente realmente ela costuma fazer algo comigo ela se vira ali ela 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 falava uma coisa comigo que eu não fazia ela chegava até mim ela pegava esse meu cabelo aqui e soou que dói ela pegava aqui eu levantava e arrancava um pouco a menina que dói vai lá você não ouviu o que eu tinha do que eu dei vamos ver essa era a disciplina dela mas hoje como crentes nós precisamos ter paciência paciência para educar nossos filhos com todo respeito eles tem as vezes hoje nossos filhos ouvem umas coisas lá fora algumas coisas mundanas mesmo a gente tem que ter paciência para ensinar óbvio filho é esse é assim é assim óbvio filho se eu ouviu essa minha sonrinha na escola agora não é assim não é assim a palavra de Deus diz assim 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 é isso que é que o negócio de filhos hoje disse você não precisa recorrer ao esforcamento não precisa embora a Bíblia nos incentive de vez em quando não é uma parcavada do filho mas você tem que ter muita tem gente que não sabe bater você tem que tomar cuidado tem paz que não tem controle emocional nem estrutura espiritual para bater quer pegar três e dois anos e mexe por cá não até para dar uma chineladinha você tem que ter que ir o pastor é você bater então não bata melhor se não te deu do céu para você ter que ir se você não sabe se com a mão pesada desista disso não, pastor eu tenho tranquilidade eu dou uma palmadinha para o olho ele quer colocar o dedinho ali na tomada não faz isso sobre esse tema você não precisa esforçar o seu filho amém? aí vai crescendo respeitando você porque você respeita e amém? o governo vem a sua casa crie seus filhos com a disciplina na palavra com todo respeito aí você começa a ver Deus vai ser que a gente vai para a casa não aí você começa a ver a santa e o Espírito Santo no teu lar você vai seguir esses princípios não simples, né? mas você começa a ver o agente de Deus na tua casa você quer ver o agente de Deus na tua casa não amém? o governo com a casa e deixe Jesus governar o Senhor não é? muito bem é mais ou menos um texto que tem voltemos agora com a Mateus hoje é de Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 versículo 25 o texto é muito conhecido nosso mas que verdade vamos ver Mateus 12 25 diz assim Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos disse todo o reino dividido contra si mesmo fica no deserto e toda a cidade ou a casa dividida contra si mesmo não não sume se chama casa e dividida minha irmã e minha irmã eu quero dizer pra você que o seu cônjuge não é o teu inimigo amém? acho que nós não temos dado certo sabe? o casamento não tem essas coisas toda discussão não tem uma semana que a gente nos ponte não tem uma semana que a gente nos brigue é matada se eu for na casa vai ver tá no tanto quanto dividida a minha casa o meu lar quer dizer pra você que o seu marido não é o teu inimigo a sua esposa também é o teu inimigo o teu inimigo é o teu diabo amém? não se volta não volte as suas frustrações a tua ira para o teu cônjuge não transforme a sua casa num campo de batalha existem lados onde a esposa ela quer subir o papel do homem minha querida não se esqueça se você desejar subir o papel de cabeça da sua casa você está violando o princípio bíblico pastor não vai ter uma banana ele ele não resolve nem casa se eu não resolver as coisas em casa as coisas não andam por isso que eu sou o papel eu sou a chefe da minha casa eu mandei pastor aceita o meu filho por mais que o cara seja banana nenhum homem aceita isso as vezes ele é banana para poder partir mais pressão ali a cara abaixo da cabeça e a mulher está mandando te mandando lá você está violando o princípio bíblico que o líder o cabeça do lado é o homem mas como é que você consegue se meter o teu marido querida quero dizer para você você também precisa ser governada no dia dos juízes senão você não consegue se você não se submeter a Jesus Cristo você não consegue se submeter ao seu marido você vai ver como um cara que você precisa competir o tempo todo eu preciso trabalhar fora eu quero eu quero ser mais entre a gente o que? eu quero fazer mais curso o que? a uma competição não isso foi para isso que Deus chamou você não minha querida Deus chamou você para ser uma só carne juntos com uma só esposa provoca e serve a Deus e não transforme a sua casa num campo de batalha o teu inimigo não é o teu marido você fica do lado da esposa do esposo quem está do lado da esposa o teu cônjuge não é o teu inimigo como se estiver afim de descarregar toda a sua ira chega para a galera não grito bloquinhos é para as pessoas se estressarem não chega lá não pode vir meu amor não não desconta no teu marido quem tem cachorro sai com cachorro aí chega Eu acho que eu não olhei mais Cachorro cheio de hematoma Assumido Falei, peraí isso Não é? Quer esconder esse nome do teu marido? A tua casa não é um campo de batalha? Não, não, não Você não está treinando um bob Em nome de Jesus, não A tua casa precisa ser um pedacinho do céu Querida Veja o teu esposo como teu amigo Veja a tua esposa como tua amiga Por isso é isso Não é? Por isso Jesus diz que uma casa Dividida não permanece Ela não subsiste Mais cedo, mais tarde, ela vai Cair Casa dividida Existem marchas que estão se dividindo Está começando o próprio casal Então estão malizando A unidade Aí quem olha Às vezes existem casamentos de fachada Conheço? Conheço? Eu conheço Eu sou vivendo há anos Certa mulher um dia Chegou para mim E falou Minha parente Ela me chamou de pastora Ela falou Olha, isso é o seguinte Eu já vivo com o meu esposo Fulano Há muitos anos E a gente vive na Paris Há mais de 20 anos Eu sei que ele tem a noite na rua Mas não tem mais força para trabalhar E tomar certa idade Não tem força para Viver a vida Para gostar de vida Então ele paga logo o dinheiro Põe o mundo melhor Na minha casa Deixa quieto Eu fiquei a pensar Meu Deus Tem que inteiramente aceitar Um negócio dele Descer Mas ela está mesmo Trabalhando Na casa dela Daqui a pouco Para o caminho de mudança Foi na casa dela Eu estou percebendo Uma movimentação Um marido Ele se levanta Para conversar E eu estou vendo Descer no sofá O que tal? Estou vendo Descer no sofá Estou vendo Descer geladeira Aí ela chegou E me falou Sim, está pensando Em um alvo Foi torno A noite Expulsou ele E para ele estar Fazendo tudo O nome da casa da noite Que ele puliu A casa da noite Para a cair Para desligar O que Vida é essa? Que vida é essa Querido Deus Não se chama Para isso E ela Levou Na boa Isso é um monte Que ela Que ele puliu A casa da mãe Ela Discussou ele Discussou ele Ele está trazendo Tudo bom Para cá Deus Ela falou Na atualidade O mundo está Sempre agitado Porque Jesus Não está presente Casa Dividida Todo Dividido Quando você mesmo Fica deserto Interessante O versículo E começa dizendo Jesus Porém Conhecendo Os Pensamentos Jesus Conhece A fraqueza Dos homens Jesus Conhece Os pensamentos Dos homens Que geralmente São pensamentos Invocados Pensamentos Distantes Dos pensamentos De Deus Querido É tempo De você Edificar Sua casa Com sabedoria E com Inteligência Onde está Escrever Está escrito Só Nenhum Eu li Foi o primeiro E você Que eu li Provérbios 243 243 Um dos contos É mais Ficou Para lidar Você Tem mais Sensibilidade Querido Com nova Paz Sejam Previdos Ascentes Vão Bringar Não Vão Bringar Não Em nome Em nome De Jesus Nós Não Vamos Bringar Está Repreendido Em nome De Jesus A minha Casa E a minha Casa Vão Ser Meu Senhor Fecha Porta Todas As Prestes Fecha Todas As Prestes O que o diabo Tem que encontrar Para trazer Contenda Então Promova A parte Da tua Casa Amém Lute Pela Paz Alguém Começou A salotear Começa A discutir Em nome De Jesus Nome De Jesus Cal Antes Em nome De Jesus De poder Eu me lembro De 18 Eu fui Amedido Do meu Padrado Espírita Que Chegou Bêbado E Ele Me agrediu Ele Estava Prosto De Ele Era Magrinho Como Uma Pare Que Ligo Mas Eu olhei Para ele Meus olhos Caí No chão Em nome De Jesus De Demônio Você está Arrependido Irmãos Eu falei Com autoridade Mas Eu fiquei nervoso Ele Reino No nome De Jesus É Quando eu fiquei nervoso Eu ganhei Mas saiu Usei autoridade Irmão Assim Se você pudesse Estar lá Para ver a cena Quando eu disse Em nome De Jesus Demônio Você está Arrependido Ele está Lá Fechado Ele ficou Assim Olha Como quem morre Eu percebi Que o nome De Jesus Ele morre Que ele parou Não houve Mas a ressaltar Ele parou Ele ficou Assim olhando Tipo Chamou de demônio Mas era um demônio Ele parou Ele chegou Depois Ele ficou De agriado Os homens dele brilhavam De ódio Alguém de afro Foi uma situação horrível Irmão Mas quando eu usei O nome De Jesus Ele parou Use o nome De Jesus Começa A destruição De casa Você se volta Em nome De Jesus Para Por aqui A nossa casa Não pode ser No campo De baralha A nossa casa Não dá O Espírito Santo Tem que estar presente Amém Então a mulher Começou Se alterar Fala Em nome De Jesus De querida Vai no bife Toma Teu mal é som Vai no bife Você está Entrando A pessoa Vai no bife Promova A paz Porque casa Dividida Não Não Existe E para A gente fechar Essa palavra De morar Abra sua bíblia Em Atos 18 Versículo Atos 18 Versículo Fala Que interesse De nós Atos 18 Versículo 8 A palavra De Deus Diz assim Você achou? Mas Cristo Isso é um Cante Cristo O principal Da sinagoga Creu no Senhor Com toda A sua Casa Também Muitos dos corintios Criam E eram Batizados Cristo Diz a minha palavra Ele Creu no Senhor Com toda A sua Casa Recado Para você Creia Com toda A sua Casa Amém? Estava conversando Nessa semana Com os irmãos E estávamos conversando Sobre isso Normalmente Por exemplo Num lar Num lar Não cristão Papai Mamãe Filhos Normalmente Se a esposa Vem primeiro Na igreja Ela tem que Ficar o que? O marido Se converteu É isso E ela finalmente Consegue trazer os filhos Não é Mariana Mas no geral Se eles forem Quentas Ela terá uma dificuldade Se os filhos Se forem Adolescentes Ou adultos Mas percebe Algumas histórias De conversões O marido O cara não é crente Ele resolve Ele fala assim Vamos para a igreja Eu acho que a igreja É o melhor lugar realmente Não tem outro caminho O negócio é ser realmente crente Congele Isso é a palavra O que a mulher faz? Geralmente Ela Segue o marido Ela ia para a noite com ele Ia para os pagodes com ele Ia para o fomal com ele Bebia Fumava junto com ele Mas nunca ia Com a cabeça e a casa E ele falou assim Não Vamos para a igreja Vamos para a igreja Ela olha Se espanta Acho que é diferente Da proposta Sim, meu filho Geralmente Ele diz assim Eu vou para o meu setor É o melhor Ele vem para a igreja Ele se batiza A esposa se batiza Filho de ensinamento Urbano E ali Uma família Cria no Senhor Foi isso que aconteceu Aqui com Cristo Cristo Era o principal Para a sinagora Ali eles Serviam Ao Senhor Dentro da religião judaica Eles eram judeus E lideravam A sinagora Quando ele ouve O evangelho Jesus Cristo O que ele faz Ouvindo o evangelho Jesus Ele se converte Ele se converteu Toda a sua Casa Acompanhe o marido O que eu quero dizer Com isso Maridos Maridos Seja O líder espiritual Da tua casa Lidere A sua A sua Casa Lidere A sua Casa Você Marido Precisa buscar Deus A tua esposa Tem que olhar Para você E ver exemplo De um homem De um homem De Deus A tua esposa Precisa olhar Para você Marido E sentir firmeza Segurança Precisa ver você Precisa ver Compromisso Correndo Algumas mulheres Lá para o seu marido Mas Trabalhando Mas Trabalhando Ali Fica Não é barro Não é barro De outro Não é barro Não é barro Não sei de que Mês Cristo Creu Cristo Tomou a decisão De crer De seguir O Senhor Toda Toda A casa Acompanheu ele Toda A casa Acompanheu Esse homem Todo Todo Se matizou Ele De duas Normas Viram Exemplo Exemplo De liderança Viram Exemplo De Homem Que buscava O Senhor Você entende? Eu me lembro Eu recebi essa proposta Para o ministério E o bispo Chegou para mim E falou Você Chegou Ele Chamou a mim Assim Vocês Querem Entrar no ministério Sim Aceitam Abandonar Tudo aqui E para O Primeiro Evangelho Sim Aí você disse Assim Para onde Ele for Pastor 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 Eu estou Indo para 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 A mulher Falar Isso É porque Ela No Mio Viu Uma Referência Um homem Comprisado Se 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 Eu Se Eu Não Servisse A Deus Se Eu Não Fosse Firme Ela Tem Essa Coragem Você Que Passa Uma hora Eu 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 Vou Lá Uma Terra Desconhecida Que Eu Não Conheço Para Ele fingir Que É Pastor Você Entende irmão Você Homem Precisa Ser Líder Espírito Andar Na Casa Olha Como o Texto É Bênis O Sinto Crespo Chefe Está Agora Crê No Senhor Em Toda Sua Casa A Bíblia Não Sinto Vão Prever Não Sinta Quantos Filhos Ele Tinha Não Faça Escriver Ele Não Rebe Ser Adoracente Ser Adulto Diz Que Toda Sua Casa Que Lidera Sua Casa Espiritualmente Lidera Sua Casa Espiritualmente Às Vezes Faltando Muitos Homens Isso Liderança Espiritual Sabe Por que Ele Não Lidera Espiritualmente E Não Governarei Sua Casa Porque Jesus Não Está Governando Coração Então Se O Coração Não É Governado Deixa Jesus Governar Sua Vida Então Ele Vai Governar Toda Sua Casa Jesus Quer Faz A Morada No Teu Ar Pronto Desde Tão Conhecido Atos 16 31 Que Diz Creio Sendo Jesus E Será Salva Tudo Tua Casa Deus Ele Quer Salvar O Senhor Quer Salvar Estava Tua Casa A Tua Casa Não Vai Ser Lascando De Matar Para Deus Vai Te Chamar Tua Casa Vai Ficar Tanto Tinha 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 Chega Em nome Jesus Hoje Você Tem Que A Pelo Que Senhor Chega Eu Já Estou Por Aqui Passou Minha Pressão Já Foi 40 Por 50 Mil Estou Morrendo Nem a Diabéria Só de Ver o Açúcar De Mano Hoje Que Eu Digo Você Vai Dizer Senhor A Minha Casa Não Vai Ser Mais Cama De Batalha As Discussões Vão Acabar A 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 Feito A Comunhão Vai Contar Em nome de Jesus Amém Aqui Ninguém E um Irmão Pastor E um Irmão Nenhum Parente Chega Surpresa Na tua Casa Você Precisa Na hora Botar Máscara E Começar A A Com Artur Você Não Vai Ser Mais A Toda Fih Deixe Ser Artistas Globais Você É Artista Tem Gente Chega De Parente O Coro Está Comendo Chega Alguém De Fora O Que Bom Deus Feito Você Que Alegria O Coro Estava Comendo Daqui a pouco Começa a se beijar Na boca O Pessoal Olha Meu Deus Que Amor É O Cara Todo Sem Graça Vem Carro Meu Deus Que Amor Que Amor Que Amor Que Amor Que Amor Depois De Casamento Que Amor Você Vai Parar De Atuar Você Não É Artista Não Você Não É Ator Você Não Vai Precisa Mais Fugir Quando Chegar Alguém Na Sua Casa Você Vai Precisa Mais Fugir Para Passar Ideia De Estar Tudo É 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 Obrigado.